E para a cerimônia de encerramento pedimos a presença de excelência o presidente do TRT da 15ª região, desembargador Samuel Ugulima. Prometo que o meu discurso de meia hora vou reduzir para 20 minutos, mas fiquem tranquilos. Samuel Ugulima, desembargador, presidente do TRT da 15ª região. O congresso foi um sucesso, começou bem e terminou muito bem com o ministro Soagra Melmonte. Eu queria fazer um rápido agradecimento à comissão organizadora, uma comissão diversificada, com desembargadores, juízes titulares, juízes substitutos. E o sucesso demonstra que a comissão andou muito bem. Agradecer muito os nossos palestrantes que gratuitamente vieram aqui dividir os seus conhecimentos para todos nós. E alguns agradecimentos específicos. Ao Babine, que é o melhor mestre de cerimônias. Cadê o Babine? Que hoje completa 30 anos de serviço público ao tribunal. Muito obrigado, Babine. A Adriana, nossa secretária-geral. Ao Pedro, que cuidou muito bem da multimídia. A Ana Cláudia, setor de imprensa, quem viu o que nós estamos lançando aqui nas redes sociais. Demonstra que é uma turma bem competente. E, principalmente, vocês congressistas. Tudo isso foi feito para vocês. E espero que voltem no ano que vem. E foi uma grande alegria ter vocês aqui. Babine, continua aqui que você é o mais esperado da tarde. Desembargador Samuel Hugo Linas está sentado à mesa no centro do palco. Ao lado do diretor da Escola Judicial do TRT 15. O Desembargador Carlos Alberto Pusco. Roberto Babine, mestre de cerimônias. Queremos expressar a sua profunda gratidão a todas e todos que tornaram possível a realização de mais um congresso do TRT da 15ª região. A comissão organizadora que se empenhou para reunir um time de primeiríssima linha de especialistas para atuar nesta edição. A esses conferencistas, palestrantes e apresentadores que confirmaram o brilhantismo em intervenções que ficarão na história do nosso evento. Aos imprescindíveis patrocinadores, cuja confiança e parceria selaram a viabilidade da 23ª versão do nosso congresso. Doutor Fábio Saraiva, da Samsung. Doutor Antônio Dias, da Royal Palm Plaza. Doutor João André Vidal, da Fê Comerciários. Doutora Mariana Aracacchi. Doutor Washington Teixeira, do Banco do Brasil. Doutor Euclis Araújo, da Honda. Doutora Luciana Oliveira, da Unilever. Doutor Sávio Barbosa, do Sindicamp. Doutora Alana Sack. Doutor Gustavo Machiavelli, da Azul. Doutor Paulo Necchio, doutora Paula Vilar, de Veracopos. Doutor Ricardo Soares, da Transjordano. Doutora Dagnani Silva e doutora Mariane Santos, do Grupo VR Transportes. Doutor Elimara Salum, doutor Valdemar Valadares, da Única. Doutora Maíra Gimenez, da Teo Telecomunicações. Doutor Sérgio Carvalho, da Logística Sumaré. Doutor Roger Flor, da Factum. Doutora Débora Estrela, da Sanofi. Doutor Cleiton Fabretti e doutor Guilherme Pizzini, do Grupo Uniceter. Doutor Stephanie, da Unimed. E Ricardo e Aldrea, da R3. A todos os profissionais que tanto se dedicaram para o sucesso do Congresso, as equipes da Escola Judicial, da Comunicação Social do TRT 15, o pessoal da R3, o time do Expo Dom Pedro, o staff da Welcome Eventos e todo um exército de colaboradores sensacionais. Valeu, galera. Especialmente a vocês, participantes, que são a razão de todo esse esforço. Muito obrigado. Auditório Lotrado aplaude.